Hoje eu fiz inclusive até a questão que você está falando, porque é um momento muito importante. Eu estou no PT desde 1999, e nunca havia sido filiada antes de um partido por livre e espontânea vontade. Então o PT na minha vida foi realmente uma opção. E eu digo assim, quantos partidos nós temos de julgamento? Quanto já deixaram as mulheres saírem da cozinha e virem de microfone na mão para falar? Isso é resultado desses 12 anos do PT dentro do que tive? É resultado. Isso é uma cara nova para uma cidade, onde tem muitas bocas, tem muitas vozes, tem muitas lideranças, tem muitas coisas que precisam ser feitas, muitas coisas que precisam ser avançadas, para a gente fazer jus ao próprio presidente da república, que sem ter boca, né, dito analfabeto, já foi a Roma, já foi a tantos outros lugares, e teve eco às suas palavras. Eu, como professora, não poderia desejar para a Junitiba, em meios de partidos, que façam isso. A gente sofre na pele a falta de perspectiva dos nossos alunos, e o partido contribui nisso. A partir do momento que vai para as ruas, começa a falar dos direitos para o cidadão com responsabilidade com os seus deveres. Começa a falar do pleito político com seriedade, com um projeto que realmente vai ser realizado. O Pedro estava falando, né, do Rubão, não poderia deixar de ter saudade. Perpetuando, perpetuando o tempo do escritivo. E é isso que me deixa feliz hoje, tá? Tendo felicidade, quer acontecer a mesma coisa com a minha filha? De livre, espontânea vontade, ela se filiou ao partido. Fui, eu filiei minha filha, não. Olha, nem sei quem filiou, mas ela se filiou. Essa é a verdadeira imitância. Esse é o grande propósito de fazer com objetivo, com metas, com decisões. E é isso que eu vejo hoje, mano. Cadeira de presidência, não porque eu quero, até que eu quero. Não porque é. É sua hoje. E eu quero deixar para você, você já tem uma história com isso. Quando você falou das responsabilidades que você sabe que está subindo, eu tenho certeza que sim. Você falou muito a bandeira com a gente também, né? Muito, muito, muito. Eu não tenho dúvida. A minha função dentro do partido é tesoureira, né? E, assim como a função de muitos outros aqui, todos serão cumpridas. Porque a gente quer, todos querem. E quando todos querem, a coisa acontece. Então, é isso que eu espero. Que a gente realmente continue perpetuando o PT dentro de última, mais 12, mais 120 anos. Daqui mais um ano, mais dois anos, sei lá o quê, mais 10. Tentar de novo lá, botando a história aqui. E mais 10 anos de PT lá na história. E ficando emocionado. Desde a primeira musiquinha que eu vim do PT na minha vida depois do filiado, até hoje, aquela rapidinha que passou ali, aqui enche. Sabe? Porque é orgulho. Eu tenho orgulho de ser dentista. Eu tenho orgulho. Porque eu sei que eu estou construindo uma história. Nessa cidade, nesse nosso país, na minha casa, na minha vida. Muito obrigada. Parabenizar o nosso presidente. Com certeza. O gosto da gente. Claro, a gente sempre, né? Simólico foi o nosso coração. Mas aconteceu de ouvir essa mudança. Com prazer imenso. Quero parabenizar mesmo. Pedir para você, como ser presidente, que você poderia dar uma olhada, como assim, um checado na minha folha de afiliação. confirmar para mim tudo certinho. Conto com você. Não está aqui, do seu lado. Porque você precisar. Mas, por favor, faça isso para mim. Mas, antes de todos. Tudo bem? Então, é só isso que eu queria. Obrigada. Parabéns a todos. Um prazer em todos vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.